E depois da vitória no Café, os torcedores foram para a rua comemorar a conquista do Tubarão. Vitor Stroke acompanhou como foi a festa. E depois da festa no Estádio do Café, a comemoração é aqui na Avenida Higienópolis. Achei que ia infartar hoje, velho. Olha que eu cheguei muito bom e me deu um negócio, achei que ia infartar. Eu não tinha fé no Londrina. A gente confiou, acreditou até o final. Vamos para cima, Tubarão. Agora foi o auge e conseguimos a Série B, alcançamos. E é o que a gente acredita, ainda vamos ser campeão da Série C. O que o baira é o B1, alcançamos. Série B1, alcançamos. Série B1, alcançamos. Tchau.